Olá amigos, dia 1º de dezembro eu já estava deitado, vendo pela TV um monitoramento e percebi essa nuvem descendo devagarinho, o céu totalmente limpo. A gente vê que ela está num traçado retilíneo, aqui eu acelerei a imagem porque durou bastante esse deslocamento, 3 a 4 minutos, agora na sequência botei em negativo para a gente ver o que está se passando ali dentro, é interessante, é claro que a gente vê que as nuvens se formam do nada né, pode ter um aparente nada e dali se forma, mas daí ela mantém uma forma por um período bem longo, aqui está em tempo real né. Então eu achei estranho e digno de mencionar isso né, como um dos achados aí que eu tenho feito né, nessa questão de fixar a câmera num certo ponto do céu e ficar observando né, um exercício de paciência, de observação. Então pode ser uma simples nuvem ou pode ser aquilo que a gente imagina né, que os ovnis usam como artifício né, de criarem sua própria névoa né, sua própria neblina em torno de si né. vejo aqui em todos os tempos um ponto bem maciço em meio a aparente nuvem, de repente são dois, e assim continua né, até o final. então achei no mínimo bizarra essa nuvem né, digna de ter seus minutos de atenção específica né, quer dizer que temos que estar atentos né, quando o céu está muito nublado isso aí se mistura, então não tem como realmente chamar atenção né. mas assim como estava totalmente limpo o céu, eu achei bem gozado isso aqui. E era isso aí pessoal, até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí